Nova Fritadeira Inox Zoster. Design incrível para sua cozinha. Alimentação saudável para sua família. Cesto de 4,8 litros. Faça de tudo. Carnes saborosas, pastéis sequinhos e alimentos desidratados. Painel digital. Moderno, preciso e intuitivo. 1.500 watts de potência e design exclusivo em inox. Prepara o mais rápido, beleza e sofisticação. Prática bonita, saudável e para a família toda. Oster. Sinta a diferença. Oster. Sinta a diferença. Legenda por Sônia Ruberti